Oi, eu vim falar para vocês sobre alguns estímulos que vocês podem fazer com as crianças. A música é um estímulo muito importante para o desenvolvimento motor delas. Quando a criança reage à música, bate palma, chuta, pula, dança, ela está utilizando os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Outro estímulo é de frente, para trás, para um lado e para o outro. Isso desenvolve o equilíbrio e o movimento do corpo. Eu vim passar uma atividade para vocês, que dá para vocês trabalharem com os bebês, tanto dentro da piscina como fora da piscina. A gente vai trabalhar o rolamento com eles. Então, vai colocar uns objetos do outro lado do tapete, uns brinquedos, e você vai pedir para a criança ir rolando. A criança que consegue rolar sozinha, vai rolando sozinha, de barriga para baixo e de barriga para cima. Até pegar o objeto e tem que voltar rolando. A criança que ainda não consegue rolar, a gente vai estimular com um brinquedinho. Então, vai colocar o brinquedinho perto dela e vai estimulando. Se ela não conseguir, vai pegar embaixo do bracinho dela e vai virar ela de barriguinha para baixo. E assim por diante, vai estimulando ela a rolar. Até ela conseguir chegar aos brinquedos. Quem lembra da musiquinha da pantela? A gente vai fazer dentro da água ou se quiser fazer fora, pode fazer também. Vamos lá? Cheguei em casa, sentei no almofadão, puf, puf, peguei controle para assistir televisão, clique, clique. Apareceu uma coisa engraçada. Ha, ha, ha! Te contei? Não! Te contei? Não! Era a pantera com B rosa. Segurou embaixo do bracinho e vai subir a criança. Param, 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 param. De novo! Param, 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 param. Oi, meus amores. Aqui quem fala é a Tia Gi. Eu estou passando aqui para mandar um beijo para vocês e falar que eu estou morrendo de saudade. Não esqueçam de se cuidar. Lavem a mãozinha, passem álcool, usem a máscara se for sair de casa e daqui a pouco a gente está de volta. Eu não vejo a hora de dar um beijo e um abraço em vocês.